E a unidade de saúde Antônio Carlos Souza dos Reis, que fica na cidade olímpica, foi reinaugurada hoje pela manhã A unidade de saúde da família Antônio Carlos Souza dos Reis foi entregue pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior na presença de secretários de governo e de vereadores da base aliada A unidade, inaugurada em 2004, foi reformada e passou por uma revisão e ampliação dos serviços prestados É assim que se faz saúde, atendendo a população no seu território, porque aqui as pessoas vão receber a sua vacina a sua consulta de pré-natal, vão tratar a sua hipertensão, diabetes, enfim, é uma unidade que trata os problemas primários de saúde A unidade de saúde da família da cidade olímpica deve atender toda a comunidade, que possui o maior contingente populacional de São Luís Ela é a quinta unidade entregue nos últimos tempos Nós estamos avançando muito na área da saúde, além das unidades que nós estamos reformando e equipando nós temos aí a reforma do Socorrão 1, do Socorrão 2, a reforma e ampliação do Hospital da Criança que em breve será entregue também para a cidade, totalmente reformado em um outro modelo Nós temos avançado muito na área da saúde nos últimos meses e iremos avançar com a benção de Deus mais ainda